O que, Elisa? Pepeca Pequenca? Como é que é? Pepeca Panqueca Já são, acho que o que? É quase meio dia Estamos tomando café Dez para medir no domingo, né Elisa? É Não, hoje é domingo Eu faço pão, mãe Quer que eu faça? A panqueca pra você? Isso, pode Pode? Pera aí que eu já vou fazer pra você Você quer doce de leite? Pode fazer, amor, chocolate Quer doce de leite? É pedacinho, delícia É, meu amor? Não, não, filha Não pega dos outros, a mãe vai fazer Ai, açúcar eu tenho que pôr no pote, amor Calma, amor Não, não, não Não, pai, pai Pare, pare, eu dou, eu dou, eu dou Eu dou, eu dou, eu dou, eu dou Aqui, pronto A gente vai tomar café, gente Pra ela também? Oi, pato Vamos ver a capivara A capivara tá lá do outro lado Vamos dar a volta Vamos ver a capivara Agora eu não quero sentar o capivara Oh, um ato chorou É um patinho tem lá Não, mas vamos terminar de andar por aqui Tem um jacaré aqui? Tem, só que vai ser difícil da lá ver Ui Tá vendo lá? Parece um tronco de árvore Tá vendo o toco? Atrás do toco Ai, é verdade É um jacaré Onde? Parece um toco Mas não é um toco É um jacaré Onde ele tá com a boca aberta? Oh my god É verdade Atrás do toco tá a boca dele, filho Como assim um toco? Olha o toco que tá ali Tá vendo aquele toco? Preste atenção atrás do toco Tem uma coisa com um escano Exatamente Ela viu, olha, abri, fechou a boca Ela não vai conseguir ver Ela não vai conseguir ver Vamos lá tentar ver o hipopótamo Ela tem que ver girafa É, ela tem que ver coisinha bonitinha Nada de jacaré Ela quer ver, meu? Ela quer ver hipopótamo Olha, bota a foto O bicho fica ali a vida inteira Não precisa nem dar comida Nossa, quem é que ela faz o brancos? Bicho toco Não sei, filho Aí tem um animal Olha ali, olha Ali é outro pato Ali tem um animal Olha aqui Eu já senti a piada do pai Não precisa nem falar, amor Oh, tem uma que pode Posso estar quieto? Pode Olha, filha Tornado de traço É um ganso O pato tá comendo? É um ganso O pato tá comendo Cuidado com a boquinha aí Não chega muito perto Também tem um tornado cabo Pesa dois quilos e meio Não dá nem pra fazer no Natal Porra, dois quilos e meio? Viu, amor? Viu o pato, meu amor? Olha o porco do mato, Nicolás Ah, olá, filha Esse é o porco do mato É aquele choro É aquele que eu tava falando Nossa, ele cheira Nossa, que cheiro ruim Nossa, que cheiro ruim E a mãe quer ter um porco em casa Não, mas não é do mato É um porquinho bonitinho Daqueles de casa, amor Rosinha Nossa, tem tanto Olha lá os outros dois se esfregando Olha lá os outros dois se coçando Nossa, sério? Que cheiro ruim Olha aqui, Léo Olha ali atrás Olha lá a lhama Dá pra ver, gente Eu não tô enxergando nada É, também é um sol É, tá um solzão Nossa, mãe Enfim Tem uma lhama lá E a gente Daí eu esqueci o meu celular A gente voltou Aí esqueci a pomada de assaduidade lisa Aí a gente voltou Enfim Chegamos no zoológico Porque valeu, filha Valeu, você gostou? Valeu Tá gostando? Oh, essa lhama aí Ah, não É o primo dela Que caiu naquele buraco, né Não é lhama o nome daquele bicho Alpaca É outro Alpaca Aparece lhama É o Tadinha, filho Não fale alto Ele vai ouvir Vai ficar chateada A hora do docinho Para do docinho Liza, sem fazer muita caca, tá? Nossa, a bunda dele não é só rosa Ela brilha também Ó, meu amor Tipo... Ah, esse é velhão já Tadinho Nossa, deve durar, deve arrasar E a girafa? A girafa? A girafa? A girafa? Olha só, a girafa Bonita, a girafa? Olha a girafa andando, a girafa Tá aí um bicho pacífico, né? Só que tem poucos Olha lá Olha lá aquela girafa andando Tá sendo alguma coisa Baba Bonita, né? Essa é uma escavadeira, hein? Não é pra você subir aí Isso não é que é assim Olha lá, onça Que linda Viu, filha? Não sei Ah, é por aqui Tem que fazer o balão pra sair Eu já tô cá ali dentro É, você ia pro estacionamento? É... Terminou o nosso passeio Foi rapidinho Um passeio basiquinho, né? O bom é que a gente já sabe Onde fica os bichos Bacana Bacana A gente vai direto neles Não fica perdendo o tempo com os outros Não fica assim, enrolando Se bem que pra quem não conhece aqui Não é um zoológico Ele é mais um parque Com alguns animais É, ele é mais um parque De exposição Não tem... Não é muito legal Tipo, não Eu, na verdade, na minha concepção Não consideraria como zoológico É Alguns animais que eu acho que precisava Tem zoológico Se bem que agora Estão fechando tudo que é zoológico Um ótimo Que era o nosso zoológico Do coração Que era o de Buenos Aires Fecharam É Aquele zoológico era antigo Tinha quase 200 anos Nossa, há 200 anos Fecharam o zoológico de Buenos Aires Os elefantes que tinham lá Eles vieram da Índia Da Índia, né? Foram transportados e não haviam Ah, e fecharam porque tem essa coisa De que bicho não pode ficar preso Mas é que daí complica, né? Como é que a gente vai ter o contato Com esses bichos Se não é assim? Eu não sei Eu acho que as pessoas Deviam conseguir tratar os bichos Bem Em exposição É que existe muita controvérsia Acho que é por causa Por causa dos zoológicos Que não sabem tratar Acaba todos pecando Daí todos, né? Perdendo Porque eu acho que deve ter um meio termo Deve ter um jeito de você conseguir Manter de maneira saudável Os bichos ali Ah, vai ter zoológico virtual Ah, é? Não, mas daí você não sai de casa Põe lá no Google Tipo o que você viu Sabe que o Tupac morreu Faz uma cara, né? Qual que é o Tupac? O Tupac, aquele rapper Que os caras vivem falando lá Ah, e ele faz show E ele faz show Faz show, é Eu vi Então Tem uns negócios também Japonês lá Uns ídolos japonês Que fazem show Sei lá Não curto Holograma, né? É, não é minha Eu vejo Acontecendo isso Prefiro juntar um dinheiro E daí Fazer um safari na África Rapé Rapé, é claro, amor Rapé A Elisa gostou Agora tá comendo mexerica Né, Elisa? E usando meu óculos E usando meu óculos, é Comendo mexerica E é isso, gente Eu acho que eu nem falei Que hoje é domingo Hoje é domingo Nossa, a fila tá maior, ó A gente não pegou essa filona Pra ver Isso que o zoológico Fecha daqui 20 minutos É sério? É Nossa, então já O zoológico de Buenos Aires A Karina não contou Mas a gente Chegava lá 9, 9h30 da manhã E saia 6h30 da tarde E não tinha visto tudo ainda Não Era enorme Ou a gente que ia devagar demais E tava filmado Ou o negócio realmente era grande Não é enorme Eu acho que era grande É enorme o zoológico de Buenos Aires Nossa Você tinha que levar tipo uma mochila de acampamento Uma mochila térmica Com almoço, janta E o legal é que lá dava pra comprar comida pra dar pros bichos Pra dar pros bichos Isso é bacana Tipo, você comprava a ração própria do animal Tipo, eles não deixavam, obviamente, você dar comida, né Mas eles disponibilizavam a ração deles Era muito bom Oi, gente Então Já tamo em casa Cansados E... Nossa, porque cansa E enfim E chegamos em casa já no fim do dia Já passamos praticamente o dia todo lá, né amor? Uhum E os meninos já foram lá pra cima tomar banho A Elisa tá deitada no chão E a gente tá esquentando a janta Que minha sogra Minha avó sogra Fez uma macarronada E um escondidinho Acabou trazendo pra gente A gente tá esquentando a vossa Esse melão nem é cheiroso, filha Você quer cheirar um melão que na verdade nem é tão cheiroso Cheira aí Cheire Você não precisa tirar pra cheirar Não, não tira Não tira que é ruim de pôr Cheira Cheira Hummm Eca Ah, você vai dormir mais Olha lá, ela dormindo, gente Você tá dormindo? Olha o barrigão Então gente, aí agora a gente tá esquentando a janta Vamos dar janta pra criançada Aí a Elisa vai se arrumar pra tomar banho A gente vai dar banho nela E ela vai dormir E os dois meninos estão de férias Então eles vão... Então eles vão... Eu tô deixando eles ficarem um tempinho mais acordados Aqui o neném Aqui o neném E vão jogar... O que que vocês jogam, amor? Eles conectam... Starcraft Starcraft Eles conectam um computador no outro O que, meu amor? Aparece aí Eles conectam com o Paulo também O pai acaba indo junto Aí fica o Paulo aqui embaixo No computador dele E os meninos lá em cima Um em cada computador Jogando Starcraft E daí eles ficam até umas nove e meia só Antes das dez Eles já vão dormir E a bebê vai dormir daqui a pouco Agora é o que, mãe? Seis e pouco, né? Seis e vinte A bebê dorme entre sete e meia Oito, eu acho, hoje Porque tá fácil, gente Né, lindeza? E ela não dormiu de tarde Ela deve tá cansada, né, mãe? Vai dormir ali no chão Então tá, gente Aí mais tarde eu ligo vocês de novo Pra fechar o vlog Faz tempo que eu não faço vlog Tinha até perdido a... A manha de fazer Dá beijo, manda beijo Eu adoro uma história com um final feliz Bom sonho, bom Beijo, beijo Então, gente, já... Já estamos prontos pra dormir É... A Elisa já deitou A Elisa deitou, acho que já era umas oito, né, amor? É Foi umas oito horas que ela deitou Ela tava cansadinha E... E os meninos ficaram jogando Enquanto isso eu... Eu tava tomando banho E é isso, gente Agora é nove, eu acho E os meninos já estão se arrumando pra deitar Ah, se bem que eu acho que eles vão ficar no computador um pouquinho mais Eu vendo uns vídeos lá e não sei o que E... Nossa, não é que barulho é isso? Você ouviu? Eu já tô sem maquiagem nenhuma E é isso, gente Depois eu faço mais vlog pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí